E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um cemitério típico da Rússia. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos lá, começando. Aqui tem uma igreja, até bonita, mas acho que não está aberta, então não vai dar para mostrar para vocês. Está bastante neve, então está difícil aqui de andar. Olha, monar, monarinha, anguilina, monarinha, anguilina, sei lá. Talvez seja, é tipo freia anguilina. Se vocês lembram do outro vídeo que eu mostrei, vocês vão reconhecer o que é isso aqui. Está vendo? Está com muita neve, então está difícil. Mas, olha, as tumbas é como se fosse um pequeno terreno. E nesse terreno tem a tumba, tem às vezes, mas nem sempre, acho. Na verdade, quase sempre. Todos que eu posso ver aqui tem isso. Tem uma mesa, isso daqui é uma mesa, gente. Apesar de estar quase na neve, é uma mesa. E tem banco também, está vendo? Ali, vamos ver se eu consigo chegar lá sem afundar aqui na neve. Olha, tem banco. Esse banco e essa mesa são para os familiares da pessoa virem aqui comer em homenagem à pessoa que morreu, entendeu? É uma vez por ano. Eu acho que é na época da Páscoa. Eu não lembro direito as informações que eu falei no outro vídeo, então eu posso estar falando coisa errada. Mas eu acho que é na época da Páscoa. Depois você assiste o outro vídeo, eu vou deixar aí na descrição. O que eu queria mostrar dessa vez não é tanto as tradições, essa tradição de vir comer em homenagem aos mortos. Mas eu queria mostrar as lápides. Vocês veem que tem tipo a foto da pessoa pintada numa árvore. Na verdade não é pintada, ela é esculpida como se fosse. Eu vou tentar chegar perto de uma. Juro que eu estou com medo de... Está com tanta neve que eu não sei onde eu estou pisando. Eu posso estar pisando numa coisa perigosa, sei lá. Aqui, daqui tem... Aqui, ó, gente. Essa é a tumba do... Mirzoian Nikolai Gamletovic. Morreu em 2017. Vocês podem ver, ó. Que isso aqui não é tinta. Isso aqui é como se fosse... É... Esculpido no mármore. Hoje em dia, existem sistemas de fazer isso com laser. Na Áustria e na Alemanha, eu já vi... Eu já ouvi dizer que eles fazem com laser. Mas esse daqui eu tenho quase certeza que é feito na mão. E custa muito caro. Custa muito caro mesmo. Eu não sei dizer pra vocês, mas não é barato. A pessoa, além de tudo, tem que ser muito artista pra conseguir fazer um negócio desse. Eles têm tipo um martelinho. Tem uma pontinha. Talvez tipo uma agulha. E daí eles batem com... Com o martelo nessa agulha. Ou nesse preguinho. E eles vão fazendo esses pontinhos aqui. E com esses pontinhos, eles vão desenhando a imagem da pessoa no mármore. Então, antigamente... Hoje em dia, eu acho que isso é mais comum. Mas antigamente, isso era típico da máfia russa. Porque era uma coisa muito cara. A Rússia tinha acabado de sair da União Soviética. E as pessoas na crise não tinham dinheiro pra fazer um negócio desse. Então, as que tinham dinheiro pra fazer uma lápide assim, muito bonita. Às vezes, eram da máfia. E eu não tô dizendo aqui que essas pessoas... Que todas que tinham a lápide eram da máfia. E muito menos que essas pessoas aqui são da máfia. Ou pertenceram. Mas, certamente, não foi barato pra fazer isso. Olha, o rapaz morreu jovem. Sabe lá de que. Quando morre jovem assim, eu arrisco dizer que é de acidente automobilístico. Na Rússia, 20 ou mais por cento de todos os homens, eles morrem de problemas diretamente ligados ao álcool. Ou também não tão diretamente. Por exemplo, se a pessoa bebeu demais e ficou doente e morreu de pneumonia por ter bebido demais. Não é diretamente, mas é por causa da bendita da vodka. Falando em vodka, gente, olha o que eu achei aqui. Esse copinho aqui é pra beber em homenagem aos mortos. Eu não vi nenhum outro copo aqui, mas as pessoas vêm, a família, os amigos e bebem em homenagem aos mortos. E ali tem até um prato, olha aqui. Não sei se esqueceram, eles deixam de propósito. Ó, tá com muita neve. Essa cerquinha aqui, eu imagino que deve ter quase um metro de altura. Não sei. 70 centímetros, pelo menos, vai. Não sei. Posso estar exagerando. Mas tá difícil de andar. Só não tá mais difícil, gente, porque andou fazendo calor nos últimos dias. Então a camada de cima da neve, ela congela, ela descongela e depois recongela. E daí vira tipo uma crosta crocante. Então eu não tô afundando na neve, senão eu estaria afundando pelo menos uns 20, 30 centímetros. Eu fico com medo de tá entrando em cima do terreno da sepultura de alguém e depois alguém reclamar comigo. Não sei se isso é considerado desrespeito, mas eu não consigo ver onde eu tô pisando. Olha, esse cara aqui nasceu em 38, morreu em 83. Tem uma estrela ali em cima. Não sei se é porque ele não era cristão, se é porque, sei lá, ele era soldado do exército soviético. Não sei. Tem algumas... Oi? Nossa, olha o tanto que eu afundei, hein? Tem algumas tumbas que aparentemente não tem a cerquinha. Ou a cerquinha, ela está tampada pela quantidade de neve. Olha, eu vou entrar no terreno dessa tumba aqui e vamos ver quem que foi que morreu aqui. O nome deles escrevem ao contrário, né? Não é que nem no Brasil. No Brasil, o nome deles seria Serguei, Sergueivich, Tatarienkov. Serguei é o prénome. Serguei é o patronímico que chama. Ele indica o nome do pai. Então, o pai dele se chamava Serguei também. E Tatarienkov é o sobrenome. A irmã desse cara, se ele tivesse alguma irmã, ela ia chamar... Fulana... Serguei... Ovna... Talvez... Tatarienkov. Porque o patronímico indica o nome do pai. Se o pai chama, por exemplo, Aleksandr, então o cara é Aleksandrovich. Falando em Aleksandrovich, olha aqui. Esse cara aí se chama Aleksandr, Aleksandrovich Kurasov. Aparentemente, morreu bastante novo também. E ali tem alguém da mesma família dele. Talvez é o pai, sei lá, o avô. Em russo, existe um provérbio que diz assim. No final do jogo, tanto o rei como o peão voltam para a mesma caixa. E isso é muito verdade, gente. Aqui a gente vê, dá pra ver a diferença na condição financeira das pessoas. Dá pra ver que algumas famílias, alguns que morreram eram de família rica. Outros de família bem simples. Mas tá todo mundo aqui debaixo da terra. Isso serve pra quem se acha, ou pra quem tem baixa autoestima. Isso serve pra pensar um pouco que ser humano é tudo igual, cara. Ser humano é tudo igual. Olha isso daqui. A família é inteira, pelo jeito. Até agora eu não lembro de ter visto nenhum símbolo assim de estrela de judeu. Nenhum... Nenhuma lua, um crescente de muçulmano. Então, eu acho que esse é um cemitério ortodoxo. Ainda mais que tem uma igreja ortodoxa ali. Esse cara aqui, ó. Artyom Vassilievich Stepanov. Três medalhas aqui. Uma aqui. Essa medalha, aliás, eu acho que é bem rara. Tem uma estrela. Então, o cara deve ter lutado na Segunda Guerra Mundial. Ainda mais que ele nasceu em 1910, ó. Ele tinha já 32 anos, quando a guerra começou. Esse cara aí, muito, muito provavelmente lutou na Segunda Guerra Mundial. Ou lutou, ou participou de alguma maneira. Por isso que eu tô com medo. Tô afundando aqui. Vai que eu afundo e... Alguma ponta dessa, alguma coisa que tá oculta aí, me fura. Eu tô aqui no meio do cemitério. Não tenho uma alma viva aqui. Literalmente, não tenho uma alma viva. Num raio, sei lá, de pelo menos um quilômetro. Se acontecer alguma coisa comigo aqui, não adianta nem gritar. Ai, caramba, olha aqui, gente. Tá afundando mesmo, cara. Eu tô sem saída aqui. Vou passar por cima da tumba de alguém. Me desculpe. Pessoal, o vídeo tá ficando longo já. Vou parar por aqui esse vídeo, mas eu vou continuar gravando. E quem tiver interesse, eu coloco o resto da gravação num próximo vídeo, beleza? Vou deixar o link aí na descrição. Deixe seu joinha. Se inscreva aí pra ver mais coisas da Rússia. Inscreva aí a sua...